Oi pessoas lindas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, vou começar o vídeo bem rapidinho porque eu já tô atrasada. Eu olhei no celular que a minha irmã mandou mensagem. Eu achei que era duas e meia e era uma e quarenta que ela tinha mandado pra mim. Não sei dizer, mas é porque eu tava fazendo faxina na casa, então... Eu olhei bem rapidinho assim, sabe quando você passa o olho? Aí eu vi duas e meia. Tô muito atrasada. Tô levando a Luísa lá no Cian agora. Porque, gente, hoje é feriado, né, do turismo aqui na minha cidade. Quem não sabe, né, minha cidade é turística, é estância turística. Então, gente, hoje é feriado do turismo aqui. E tá tendo atividades, pintura, piscina de bola e essas coisas lá. No Cian tá tendo show também, né, pra criançada, pro pessoal, né, daqui da cidade. É, você quer mostrar a mamadeira? Então eu tô indo lá, gente. Vou mostrar pra vocês o que eu consegui mostrar, tá bom? Mas, gente, já vai deixando o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você é novo por aqui e não é inscrito. Compartilha e comenta também, que eu amo muito. E é isso, bora, gente. A maior que não chova, porque tá com um tempão de chuva. Se chover, vai estragar tudo a brincadeira das crianças. Mas é isso, bora. Olha o pula-pula. Meus amores, aqui eu vou meio que narrando pra vocês, né, mas eu encontrei minhas irmãs e elas estavam em outro lugar, em outro brinquedo, né. E aí eu fui colocar a luz nesse brinquedo, que é um brinquedinho menor, né, pra ela, porque nos brinquedos grandes não dá pra pôr ela com as crianças. Vai, filha, escorrega lá, vai. Vai, não escorrega. Ali, ó, escorrega ali, ó. Olha o escorregador lá. Vai, escorrega ali, ó. Então, meus amores, eu resolvi meio que narrar o vídeo, porque, como vocês podem ver, em momento algum eu apareci com o rosto aí pra falar pra vocês, com vocês, no meio da festa, né. Mas é porque, gente, Brotas é uma cidade pequena, né, não tão pequena, mas é pequena. Então, quase todo mundo é conhecido, né, gente. Então, eu fiquei com muita vergonha, porque tinha muita gente que eu conhecia aí, principalmente da época de escola. Então, eu fiquei com muita vergonha, gente, porque eu acho que ninguém sabe que eu tenho canal, assim. É uma pessoa ou outra que eu conheço que sabe que eu tenho canal, né, fora a minha família. A minha família sabe que eu tenho canal, gente, mas de resto, assim, meus amigos, é um ou outro que sabe. Então, eu fiquei com muita vergonha, né, porque eles iam falar o que aquela doida tá fazendo aí no meio da festa gravando, né. E, gente, não tinha quase ninguém tirando foto ou gravando, né. A maioria das pessoas tirava uma foto em rapidinho, assim, e pronto, né. Então, eu fiquei um pouquinho com vergonha, mas vocês relevem, tá bom, gente? Tá bom, gente? Tá bom, gente. Não deixa, não deixa. Um sorriso, bebê Cadê o sorriso? Olha aqui Que linda Vamos? Eu vou cuidar Hoje eu vou mudar de calor E tenho outra vida só Tentar descobrir quem eu sou Não sei o que eu estou fazendo aqui E os dias não funcionam como eu pensava que eles iriam E antes de você, não havia ninguém que entendeu Meus amores, hoje eu resolvi colocar a Luísa nesse brinquedo Pra quem acompanha o canal vai lembrar que na festa de Santa Cruz aqui da minha cidade Eu tentei colocar ela nesse brinquedo Ela não tinha força pra subir, gente E olha como que ela já tá esperta A festa de Santa Cruz foi no começo do... No começo assim, né? Foi no mês de abril É, começo de ano, né? E ela já evoluiu muito, gente Ela não tinha força pra subir nesse brinquedo E olha que ela já tá conseguindo subir, gente E ela não queria sair daí Ela fez um drama pra sair daí, ó E ela amou E eu fiquei muito feliz, né? De ver a evolução dela Já nesse, gente, não posso dizer a mesma coisa Ela deu conta de subir a primeira rampa, né? Pra começar a brincar aí no brinquedo Mas ela não deu conta de subir nessa parte aí, ó É... Como ela via as crianças fazendo muito rápido Ela tentou fazer rápido também, né? E não deu conta E ela tinha que fazer devagarzinho Igual ela fez no começo Pra poder entrar no brinquedo E aí a monitora do brinquedo Foi lá e ajudou ela a subir, tá, gente? E deu tudo certo no final Depois ela pegou, escorregou e saiu Aí eu não coloquei ela mais Porque eu sabia que ela não ia dar conta De subir aí Porque ela ia querer fazer rápido Igual as outras crianças Aqui, gente Demos uma pausa pro lanchinho, né? Porque eu já estava com fome E cuidar de criança não é fácil Não, gente Eles não param o segundo É energia 220 24 horas por dia E aí fui lá e comprei dois pastéis Pra eles comerem, né? Aproveitamos e comemos juntos também Aqui, meus amores O último brinquedo que eles foram, né? Porque eles repetiram os brinquedos várias vezes Mas já estava perto da hora Dos brinquedos fechar Que fechava às 6 horas da tarde, né? Então a última vez que eles foram Foi aí E, gente, eles não queriam vir embora De jeito nenhum A Luísa deu uma pirraça aqui Nem conto pra vocês Mas é isso, meus amores E aí eu finalizo aí E vou voltar pra finalizar o vídeo com vocês Meus amores Chegamos em casa A Luísa tomou Leite Né? Porque ela estava com fome Mesmo que ela comeu um pastelzinho lá Ela estava com fome, né? E, gente, nem fiquei gravando lá pra vocês Nem fiquei falando Mostrei algumas coisas Mostrei a Luísa brincando bastante No brinquedo, né? E, gente, eu queria ter gravado uma banda Que estava lá De... Acho que era pagode Pagode, samba, essas coisas assim Sabe, gente? Mas eu não consegui Porque bem na hora que ele estava cantando Eu estava na fila Pra Luísa fazer pintura E só tinha uma moça fazendo pintura lá Então vocês imaginem, gente Era 10, 15 minutos Uma criança A gente ficou praticamente uma hora Mais que uma hora, eu acho Pra ela poder fazer esse gatinho aqui Né, filha? E aí que eu cheguei numa hora, assim Que não tinha muito É, tinha assim Tinha umas 15 crianças na frente Então vocês calculam aí, né? Aí não consegui gravar a banda Depois começou uma outra banda Lá no palco maior No palco grandão A cantar Só que as músicas do palco menor Estavam mais gostosas, sabe? Estavam mais... Estavam mais gostosas de curtir E aí, gente Eu não consegui gravar Eu queria muito ter gravado pra vocês Minhas irmãs estavam comigo Só que a hora que eu estava na fila Elas estavam longe Aí eu não consegui chamar elas Pra elas irem lá gravar pra mim E aí Eu fiquei Se eu saísse da fila, né? Eu ia perder o lugar da Luísa Fazer o gatinho E eu já estava lá fazia tempo Então não compensava eu sair Mas acabei não gravando pra vocês Mas, gente Foi, assim, um feriado Feriado aqui de Brotes, né? Distância turística de Brotas E eles fizeram esse evento Pra as criançadas Dos brinquedos de graça Aí teve pipoca Algodão A Luísa comeu também, gente Pipoca, algodão doce Só que eu não mostrei pra vocês Porque eu estava lá na fila Quem pegou pra mim Foi minhas irmãs Depois que elas vieram Perto de mim, né? Só que a hora que elas vieram Perto de mim, gente A banda já tinha terminado de tocar Porque ia começar do palco grande Então elas vieram tarde Mas a Luísa conseguiu comer um pouco De pipoca, algodão doce Brincou bastante Não queria vir embora Fez uma pirraça Chegou em casa já Ficou de castigo Agora ela saiu já Mas ela não queria vir embora E ela faz pirraça, gente Ela está em uma fase muito difícil Ela faz pirraça Ela grita, né? Agora ela aprendeu a bater também, né? Aí ela quer bater Ela aprendeu a empurrar, sabe? Então está muito difícil De tirar essa mania dela Estou tentando Estou conversando com ela Mas eu sei que ela entende Mas ela não quer entender, sabe? Então voltei a conversar muito ainda E também acho que a escola está fazendo falta A escolinha, a crechinha para ela Está fazendo falta Porque na escolinha, né, gente? Ela tem que aprender a respeitar os coleguinhas Tem que aprender a dividir os brinquedos Tem que fazer tudo isso E lá nos brinquedos, gente Ela não queria sair, né? Ela queria ficar só ela pulando Aí eu tinha que explicar Que as outras crianças queriam pular também Que as outras crianças queriam brincar também Então a escolinha está fazendo falta Nesse sentido, assim Mas se Deus quiser, gente Ano que vem ela vai entrar, né? E vai dar uma melhorada nesse comportamento Ou vai piorar de vez Porque eu vejo crianças que voltam pior, né? Em vez de voltar melhor, volta pior Mas, enfim Esse foi nosso dia, né? Não fiquei falando muito Como já falei para vocês Mas, gente, teve show Teve pipoca, algodão doce Aí teve os brinquedos para as crianças Tudo de graça E tinha o comes e bebes também Que se quisesse pagar, pagava Mas ficava, assim, um pouquinho Mais afastado Ali do... Da parte principal ali Que era os brinquedos E as coisas, né? A pintura também foi de graça No rosto, né, filha? Foi um feriado Para o pessoal de Brota se divertir E também, gente Se eu não me engano Hoje Teve as atividades Tipo, os maiores, né? Para os adultos Tipo, rastin, boia-cross Tirolesa Essas coisas assim, né? Teve Só que eu não sei Aonde que foi Essa parte Mas... Tem também, né? Sem ser para as crianças Para os mais velhos Poderem se divertir E aí O dia de hoje É bem legal Bem gostoso Pena que o papai não estava aqui, né, filha? Para aproveitar o nóis Esse velhado É isso, gente Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Te amo Também te amo Meu Deus É? Você faz a mamãe Passar estresse Nervoso Depois fica falando Que ama a mamãe, é? Hum Que vergonha Gente Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal aqui embaixo Se você é novo Por aqui E ainda não é inscrito Compartilha e comenta Que eu amo muito, ó Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Seria muito dinheiro Tchau Tchau